Gente, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo, gente, pra mostrar pra vocês um presente que eu ganhei. Olha, gente, melancia da roça, tá vendo? Olha só, daqui do sítio, é do tio do meu marido. Aí, ele me presenteou com essa melancia, tá vendo, gente? É diferente daquela de supermercado, tá vendo? Ela é comprida, olha como ela é grande, né? Enorme, né? Bem grandona, tá vendo? Aí, tá aqui, essa daqui ainda tá inteira, essa daqui foi um pedaço, tá vendo? Olha só. Que coisa linda, né? E é super doce. É uma delícia, gente. Tá vendo? Aí, pra quem não conhece, essa melancia é daqui do sítio, né? Porque tem a melancia, que é de irrigação, né? Que é essa que a gente compra em supermercado, compra nas quitandas, né? Nos locais que vende frutas, legumes, né? Na feirinha e tudo. Mas essa aqui, não. Essa daqui é da roça, certo? Do sítio. A gente planta aqui também, só que eu não plantei, não, esse ano. Esse ano, quem plantou foi o tio do meu marido. Aí, ele me presenteou com essa lindeza. Olha, eu não consigo nem levantar. É enorme. Misericórdia. Tá vendo? Olha, gente. Essa daqui é bem diferente, né? Ó, tamanho. Bem grande. Tá bom, gente? Pois só foi um vídeo pequeno pra mostrar pra vocês a melancia daqui do sítio. Tá bom? Tchau e obrigada por tudo.